Música Superando as expectativas, mais de 500 milhões de reais foram gerados em negócios para as micro e pequenas empresas apoiadas pelo Sebrae. Sobre esse assunto eu converso agora com o presidente do Sebrae, Luiz Barreto. Presidente, e aí, qual foi, era uma expectativa já esperada, já esperava superar essa expectativa, qual que é a sua avaliação em relação a isso? Olha, o balanço é extremamente positivo para usar a linguagem futebolística, a gente marcou vários gols, vai continuar marcando, são 44 mil empresas que passaram pelo Sebrae, um lucro gerado de alavancagem vai ultrapassar o nosso anterior, nossa previsão anterior, nós vamos ultrapassar os 500 milhões, mais de meio bilhão, distribuídos ao longo das 12 cidades, portanto, houve uma distribuição regional muito importante e nós estamos muito felizes com isso. Agora, nós sempre trabalhamos com a ideia de que a gente não poderia trabalhar com as empresas apenas para os 30 dias. nosso principal legado é melhorar a gestão das empresas, a inovação, a sua maior competitividade no mercado cada vez mais duro, difícil e, portanto, a Copa foi uma das oportunidades importantes para a gente poder trabalhar o empreendedorismo e a melhoria da gestão empresarial no Brasil. E que tipo de setores foram beneficiados? Olha, tem um que eu acho que é o mais forte, que é a área do turismo, não só o turismo, hotéis, mas é o turismo de maneira geral, a produção associada, o artesanato, de maneira geral cresceram muito, o Sebrae apoiou 19 lojas que trabalharam as coisas típicas de cada estado, em shoppings, em aeroportos, em avenidas principais, você tem a área da construção civil, que teve muitas oportunidades com as grandes obras e você teve, de maneira geral, a área de serviços que foram muito fortes, por exemplo, a alimentação fora do lar, os bares e restaurantes, que a gente está vendo aí as grandes oportunidades que eles estão tendo aí ao longo do Brasil. Perfeito, Luiz Barreto, presidente do Sebrae. Muito obrigada pelas explicações. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.